Música Bem vindos a mais Chupado Presto No programa de hoje vamos continuar com as mensais da DC Do Renascimento Dessa vez eu peguei a Mulher Maravilha As próximas, eu já falei da primeira edição Naquele vídeo sobre o universo do Renascimento As mensais do Renascimento E aqui eu vou pegar os primeiros dois arcos Da revista que vai São as sete primeiras edições basicamente De maio a Outubro de 2017 Por que eu peguei esses dois arcos? Porque assim A revista ela é quinzenal Nos Estados Unidos também Mas ao contrário das revistas quinzenais Ou mesmo mensais Que a gente tem normalmente Superman, Batman, Action Comics O Lanterno, Arqueiro Verde Várias Então quinzenais O Greg Ruka Que pegou Faz os roteiros da Mulher Maravilha Resolveu fazer dois arcos paralelos Um se passando no passado E outro se passando no futuro Ou no presente Basicamente Basicamente As edições Divididas entre edições Pares e ímpares Então todo mês A gente tem duas histórias Uma no passado Outra no presente Nos Estados Unidos E aqui no Brasil também Mas como se fosse um Revivendo os mix Que a Panini abriu As revistas Aqui no Brasil Já são Já é costume Ter Bem Então o primeiro arco Eu vou começar com as edições 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 A 14 ainda não saiu no Brasil Esse arco das edições pares Ele se refere ao arco de origem Da personagem A arte O roteiro é do Greg Hooker Mas a arte é da Nicola Do Nicola Scott Com as cores do Romulo Frajano Frajado Júnior São E vai contar justamente Aquela origem que a gente conhece Clássica Da Mulher Maravilha Remetendo bastante A origem que o Jorge Pérez Já tinha contado No momento pós-crise Nas infinitas terras Onde a Diana É uma amazona Que vive numa ilha Numa ilha isolada do mundo Esse A forma que a ilha isolada do mundo Vai ser tratada em revistas No presente Mas é uma revista Uma ilha que fugiu Do mundo Do patriarcado E vive Só com mulheres Imortais Nessa ilha que o O capitão Steve Trevor Vai chamar de Ilha Paraíso Bem, a primeira edição Que é a edição Essa edição número 2 Vai estar sempre fazendo paralelos Entre a Diana E o Steve Trevor Essa aqui é uma página Que representa bem isso Os dois estão Estão treinando De certa forma Suas armas A distância Mas são duas Duas histórias paralelas Que no final da No final da primeira edição Vão se cruzar Com a queda do avião Do Steve Trevor Na Ilha Paraíso O Trevor Ele estava Dentro Ele é um soldado E estava numa missão Para investigar Um grupo terrorista Que vai ser Vai ser importante Para o final desse arco Enquanto isso A mulher maravilha Está vivendo a vida dela Sempre sonhando Em sair da ilha Porque ela é a única pessoa Que nunca conheceu o mundo Do lado de fora E aí a oportunidade dela Acontece quando aparece Esse avião E o único sobrevivente É o Steve Trevor Eles ajudam A Ajudam O Steve Faz uma Todo O corpo dos Dos soldados É Recebe um certo Tratamento Para entregar Suas almas Ao Hades E para devolver O Steve Trevor E as E os soldados mortos A A rainha Hipólita Ela decide fazer Um torneio Entre todas as Amazonas E a mais forte Vai virar representante Das Amazonas No mundo do patriarcado O problema é que Quem sair A Amazona que sair Ela nunca Nunca mais vai poder voltar Enfim Obviamente A gente sabe Que a vencedora Foi a A Diana A filha dela A princesa Da ilha E a princesa Das Amazonas Que finalmente Vai sair E levar O Steve Trevor Para fora Aqui a gente tem A origem Do avião invisível É uma É uma tecnologia Que as Amazonas Tem Elas usaram Não explica direito Que tipo de tecnologia É essa Mas elas usaram Para consertar O avião Que os soldados Caíram E Transforma ele Num Num avião Invisível O problema é que Ele não dura muito Ele logo cai Assim que chega na praia Não fica bem certo De porque Que ele caiu É Principalmente Por causa de um buraco Bem atrás Do Do avião Mas Isso não foi explorado Também Me chamou a atenção Mas não foi explorado Como Se teve um fator externo Mas aí Essa primeira história Esse primeiro arco Vai justamente Contar Sobre a adaptação Da Diana No nosso mundo Ela aprendendo A Falar Inglês Os As pessoas em volta Dela Principalmente Uma arqueóloga Uma arqueóloga Que vai Esqueci o nome A doutora Bárbara Ann Minerva Ela Estuda as Amazonas E ela descobre Ela começa a conversar Com a Diana E aí Esse primeiro arco Ela está se adaptando E ao mesmo tempo Ela enfrenta Esse grupo terrorista Que Se descobre Que ele está ligado A Ares E é o Ares Tentando Acessar A ilha paraíso Esse é o primeiro arco Bem legal Ele é Ele é Dinâmico Mesmo você Conhecendo a história Por causa de outras De outras versões Que já foram contadas Como Do Do próprio Pérez Ou do Graham Morrison Que tem várias críticas Mas ele Os Os elementos principais Eles estão Eles são tratados Pelo Graham Morrison Então é uma história Que a gente já conhece E uma história Que a gente já viu Recentemente Muita coisa também Foi utilizada no filme O diferencial Acho que o O contraponto Que ela faz Que o Greg Ruka faz É justamente Com a origem do Azarelo Que foi durante Os 952 E essa origem Completamente diferente Que vai influenciar Na segunda história Que chama Mentiras Que é a história Que passa Se passa Nas edições Ímpares E que começou No volume 1 Na edição Número 1 Brasileira E a Mulher Maravilha Enfrentando Um Outro Deus Evitando Que ele Que ele Apareça Na nossa terra De uma forma Humana E para isso Ela faz Uma aliança Com a Mulher Leopardo Que é justamente O alter ego Da doutora Minerva Que em algum momento Entre a origem Onde ela Onde a Minerva E a Diana Fazem amizade E essa história A Minerva Acabou Se transformando Nessa Mulher Leopardo Conta aqui a história Dela Como que ela Não exatamente Como que aconteceu Mas qual o papel Dela Em relação a esse Deus Que está sendo Que está sendo Ressuscitado A arte É de uma outra Equipe criativa É O Leon Sharp Com a Laura Martin Leon Sharp Nas cores Laura Martin Leon Sharp Na arte Laura Martin Nas cores Também tem Um traço Bem legal São dois traços Diferentes Mas que Cada um Combina Exatamente Com aquela Proposta Do Greg Ruka O que que acontece Enquanto no passado As coisas são De certa forma Claras Tudo é Uma descoberta Para a Diana Aqui no No futuro Ou no nosso presente O mundo Está muito mais Obscuro Parece que a Diana Mesmo Está perdendo Ela tenta Ser Continuar Ligada A A humanidade Fazer Fazer Seu papel De embaixadora E tal Como Essa imagem Acho que Demonstra bem Ela ainda tem Esperança Tanto na humanidade Quanto Em voltar Para Para Tesmícera Só que A própria arte Mostra Um Uma coisa Muito mais Sombria Muito mais Escura Há uma certa Tristeza No olhar Da Da Diana Uma certa Desesperança Que foi Que foi plantada Além disso Essa segunda As duas partes Trabalham Justamente Essas questões De gênero Questões Feministas Das mulheres Se impondo No mundo Machista Mas parece Que a segunda A A A A série De histórias Que se passa No presente Ela ainda É mais Incisiva No machismo Dos Principalmente Dos vilões É Bem É uma história Bem legal Eu acho que quem gosta Da Mulher Maravilha Quem está comprando Por causa do filme Que fez sucesso Ou quem gostou Do filme E quer ler Alguma coisa Sobre a Mulher Maravilha Está numa Ótima época Que a personagem Nunca teve uma edição Mensal Aqui no Brasil E agora É A gente já está Na sétima Na sétima Na sétima edição E vai durar Bastante tempo Tem uma história Bem legal E acho que está Pelas críticas Pelas conversas Que eu já fiz Com outras pessoas O pessoal está gostando Bastante Então Vale a pena acompanhar E E eu vou ficando por aqui Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acham Dessa Mulher Maravilha Das outras versões Da Mulher Maravilha E Se vocês gostam mais Do Brian Nazarello Ou do Greg Oka A frente da personagem E a gente vai Conversando nos comentários Então Nos vemos no próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau